Olá, está no ar o NIT Notícias. Veja agora um especial com o professor doutor Flávio Alexandre Ferreira Gusmão, integrante do grupo de pesquisas da UNIT e que esteve presente em uma mesa redonda no 13º em FOP e 15º FOP. O evento é de crucial importância para a educação, tanto a educação brasileira como a educação de Sergipe, porque a partir do evento a gente começa a utilizar os indicadores educacionais, dados educacionais, estatísticas educacionais para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, para a avaliação do sistema de ensino, da rede pública, da rede particular. Então é de fundamental importância que um evento desse ocorra em Sergipe, por existir um grande programa de graduação de excelência e referência no Brasil. E o evento passa a ser uma referência no Brasil, nacionalmente e também internacionalmente, por trazer uma discussão tão atual e tão presente e tão salutar na educação brasileira. Existe a necessidade de uma formação constante e permanente da utilização desses dados, que são produzidos pelo INEP, pela Secretaria de Educação, pelos municípios, pelas escolas, pelos professores, para que possa, de fato, contribuir para o professoramento da educação. O que se tem hoje é uma grande produção de dados, pela facilidade que você tem dos programas estatísticos, das novas tecnologias, mas, de fato, você não utiliza os dados para aprimoramento do sistema de ensino. Então a discussão é importante para que a gente possa aprender e discutir, encontrar alternativas de utilização dos dados, das informações estatísticas, no processo de melhoria do rendimento escolar do aluno, do sistema de ensino. Quando essa discussão é feita em Sergipe, no Nordeste, é uma região carente de análise de dados, de interesse dos pesquisadores, faz com que as pessoas comecem a se interessar, comecem a perceber a importância dessa discussão e comecem a perceber que não é aquela coisa difícil, impossível, não. É possível, é necessário, é importante. Além disso, outros pesquisadores, os NPQ, outras instituições participarem disso, você permite o intercâmbio, a troca de experiência e, principalmente, a busca de alternativas de pesquisa, que são pesquisas de alto custo, envolvem programas de computador, quer dizer, existe uma série de necessidades de estabelecer parcerias, de financiamento. Então esse evento possibilita que essas pessoas que trabalham no campo se aproximem, discutem, encontrem caminhos, viabilizem pesquisas, troquem experiências. Então é de crucial importância que se faça essa que seja a primeira, que seja a primeira de muitas daqui para frente. Os dados, principalmente os dados educacionais, eles são de crucial importância para que se possa ter um diagnóstico e um prognóstico da educação. Principalmente, trazer uma discussão dessa para a UNIT é de muita importância, porque é uma discussão muito presa no eixo sudeste, sul-sudeste, Então, quando você traz a discussão para o Nordeste, para o NIT, que é um centro de referência, de pesquisa, de produção de conhecimento, é de muita importância para que a gente possa pensar nos problemas locais que envolvem a nossa realidade, nosso contexto, nossas particularidades. É necessário que se trabalhe, que se discuta as estatísticas que já são produzidas. O Brasil produz muitas estatísticas educacionais, desde 2000. Então existe uma quantidade de dados que é assustadora. Existe necessidade de tratamento, de avaliação, de interpretação, de entendimento. Isso leva tempo, isso leva estudo. Isso passa pelos programas de pré-graduação. É necessário que se saia do eixo sul-sudeste, que se discuta isso no Nordeste. Então, nesse sentido, a UNIT acaba sendo pioneira em trazer essa discussão para a nossa realidade. Isso que é importante. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda. Tchau, tchau. 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 Obrigado.